Olá meus amigos, amigos do rei, nesse vídeo vamos fazer a instalação da distribuição Slakeware. Slakeware é o nome da mais antiga e conhecida distribuição Linux, mantida ainda em evidência e o objetivo dessa distribuição é que ela é baseada em simplicidade e estabilidade. O método de instalação dela ainda é um pouco complicado, é bem manual, diferente das outras que já partiram para uma instalação bem automatizada. Então até por isso eu escolhi ela para fazer a gente fazer a videoaula, para fazer a instalação dessa distribuição, por ela ser totalmente manual e assim se você entender a instalação dela, você entende a instalação de qualquer outra distribuição. Então vamos começar fazendo o download da distro acessando aqui o site slakeware.com Vamos selecionar aqui no menu get slake Torrents page E seleciona aqui ó essa opção, essa opção aqui ó, slakeware 14.2 DVD ISO Então inclui tudo exceto o código código fonte que não temos necessidade. Eu já fiz o download então aqui já vou iniciar para a máquina virtual. Então vamos criar uma nova máquina virtual, avançar, selecionar aqui o disco, slakeware, avançar, vou deixar aqui a versão como outra, alterar o nome aqui para o nome da distribuição, slakeware.com Colocar 22 GB de HD A memória, vou alterar somente ela, não sendo necessário, totalmente necessário, vou colocar 1 GB, como eu tenho, sou rico, tenho memória sobrando, então tá tranquilo. Finish Só dá iniciar Beleza, aqui no início já temos duas opções para a instalação do kernel A primeira opção é a hield.s Que é para computadores mais leves, computadores mais antigos E o hield.smp.s Que é um kernel para computadores mais avançados Como isso foi feito lá nos anos 90, no início do slakeware Atualmente é muito difícil usar o hield.s Então pode ver aqui, de repente o 3 foi abaixo Então se você deixar, se você não digitar nada aqui, como padrão já vai usar o hield.smp.s Se você apertar ENTER também, mas vamos digitar ENTER Beleza Agora Agora pede para digitar 1 para selecionar o teclado Então vamos achar aqui o QWERTY barra br ABNT2 BINT2 Aqui você pode estar né, o teclado Aperta 1. E ENTER Ele vai limpar apermo Aperta 1 de novo E ENTER E hij civil Agora é solicitado, 않는 login assim como não criamos um, então o root como padrão, beleza, e aqui, entra a parte das partições, onde temos duas ferramentas para trabalhar com as partições, uma é a sfdisk, que não vamos utilizar porque é fácil, mas eu não estou muito familiarizado com ela, então como eu não sei usar, então ninguém vai usar, vou usar a qual eu mandar, e a fdisk, que é a que eu sei usar, e a que a gente vai usar, agora se você é teimoso pode usar a cfdisk, então vamos lá, fdisk-l para listar os discos, isso aqui ó, o disco de 22 gigas, que foi o que criamos, então vamos trabalhar com ele, que é o barra dev, barra sda, fdisk, barra dev, barra sda, enter, beleza, bem-vindo ao fdisk, e aí já de início ele tem a opção m, que é um help né, mostra opções e comandos do fdisk, então aperta o m, enter, segura o shift, e aperta a tecla pg up, para visualizar mais acima, e pg down, para baixo, então vamos utilizar aqui ó, a opção p, que é para mostrar a tabela de partições, ele vai mostrar somente o disco, porque a gente ainda não criou nenhuma partição né, então vamos começar com isso aí, n para criar uma nova partição, padrão, vamos usar a primária, e vamos trabalhar na primeira partição, partição 1, já está como padrão, só apertar enter, o primeiro setor é o início da partição no disco, vamos deixar como padrão, enter, e last sector, que é o último setor, que é o tamanho da partição, essa é a primeira partição, a pasta raiz, vamos deixar com 10 gigas, então mais 10g, enter, e para mostrar as partições, pode ver já temos uma partição criada sba1, com 10 gigas, vamos criar outra partição, também primária, partição número 2, primeiro setor padrão, e o último setor, essa será a nossa pasta barra home, onde fica todos os arquivos de usuários, vamos também colocar com 10 gigas, beleza, p para mostrar novamente as partições, agora temos duas partições, sba1 e sba2, ambas de um espaço de 10 gigas, e vamos criar a nossa terceira e última partição, nova partição, também primária, partição número 3, primeiro setor padrão, e o último setor, vamos usar o que resta, então vamos deixar em branco, para usar tudo o restante, que é cerca de 2 gigas, né, p, visualizar as partições, isso mesmo, então duas partições de 10 gigas, e uma partição de 2 gigas, que será a nossa partição swap, vou explicar mais para frente o que é essa partição, então agora vamos definir o tipo das partições, qual será a adboot, qual será a swap, e qual será a home, para vermos as opções, para vermos as opções, opa, botão errado, shift page up, eu vou usar essa opção aqui, ó, a, que é para definir uma partição computável, então a, aqui está dizendo a partição 3, mas na verdade eu vou usar a partição 1, então a partição 1, é, já está definida como bootável, vou apertar P, pode ver que nela tem um asterísticos, indicando que ela que é o responsável pelo boot, então essa é a partição responsável pela inicialização do sistema, agora continuando com a alteração do tipo das partições, M novamente, vamos agora utilizar a opção, cadê ela, T, alterar o tipo de partição, então o P, partição número 1, e o L, como pode ver aí, que é para listar todos os tipos disponíveis, ó, frete 12, frete 16, cadê, SFS, Linux swap, Linux, Linux, Solaris, GPT, então a que vamos usar para essa partição é a Linux, somente Linux, então a partição número 83, digo, da partição é 83, ENTER, beleza, e novamente, partição número 2, também vai ser uma partição Linux, 83, e mais uma vez, e agora a última partição, a partição 3, que será a nossa partição swap, então vamos usar aqui para ver qual que é a swap, a swap é a número 82, então 82, IP para confirmar, legal, duas partições Linux, e uma Linux swap, O swap, é uma memória virtual, também conhecida como área de troca, ela deve ser o dobro da sua memória RAM, por exemplo, aqui a gente criou uma máquina virtual de 1GB de RAM, então, criamos uma partição swap de 2GB, o swap funciona como uma extensão da memória RAM, ele fica como uma reserva emergencial, caso a memória RAM acabe, o swap era muito mais útil no passado, quando era difícil de ter boa quantidade de memória RAM, e ainda é recomendado utilizar, então voltando, M para verificar as opções novamente, e agora vamos usar aqui ó, Save, Visit, então opção W, que é para gravar a tabela do disco, e Start, ok, e agora vamos começar a instalação, Setup, No Setup, você precisa informar qual a partição que é a swap, então, ADD Swap, Como padrão já vem aquela que você citou, que é SDA3, ok, Pergunta se você quer checar Bedblock, pode colocar não, Ok, novamente, agora onde será instalada a passa-raiz, ou seja, todos os sistemas Lakeware, Vamos selecionar aqui o SDA1, A opção Formatar, E usando o EGST4, que é o tipo de sistema de arquivos, ok, Agora o que você quer fazer com as outras partições, nesse caso é o SDA2, Seleciona SDA2, Formatar também, Também tipo de arquivo, sistema de arquivos é XT4, E essa vai ser a nossa barra home, que receberá todos os arquivos de usuários, Ok, Beleza, as duas criadas, ok, E agora a opção 1, instalar o SDA2 a partir de um CD ou DVD, Ok, ele vai fazer a busca automática, E vai encontrar o disco, E aí, Agora aqui é o que você quer instalar, vamos deixar tudo como padrão e avançar, então só dá OK, Selecionar a opção Full, E assim que é recomendado, e assim vai começar a instalação, Beleza, agora isso aqui vai demorar um pouquinho, Vou deixar uma musiquinha rolando aí pra vocês, e eu volto já, E aí, E aí, E aí, E aí, Pergunta se você quer dar o boot pelo USB, é só dar skip para pular. Como você quer instalar o Lilo, que é o gerenciador de boot, assim como o Groove, deixar simple. E a resolução de tela do Lilo, padrão, standard. Aqui é algo opcional, pode pular, só dar ok. Usar o TF8 CS. Aqui o destino do Lilo, onde ele vai ser instalado. Então vai ser no MBR, que é o Master Boot Record. Que são os primeiros 512 bytes do disco. Ok. Aqui a configuração do mouse. Se for PS2 ou USB, no meu caso é USB. Ok, YES. Configurar a rede. Ok. Nome do Hostname, do Rei. Domínio Castela. O IP será recebido por DHCP. Pode deixar em branco aqui, só ok. Confirmar. Aqui o serviço que você quer startar. Pode deixar padrão. Ok. Configurar. Configurar. Fonte do console. Não. Aqui o relógio. Vamos configurar. Yes. Procura aí por américa barra seu estado. São Paulo aqui ó. E aqui a área de trabalho. Vamos deixar a primeira que é a KDE. Ok. Aqui agora informa que você não tem uma. Um. Um. Password pro root. Então vamos definir. Clicando em yes. Novo password. Se não me engano. Deve ser uma. Uma senha segura. Tanto. Usando. Maiúsculas. Minúsculas. Minúsculas. E. Talvez até números. Enter. Para continuar. E agora. Só dar exit. Quero reiniciar. Sim. Já quero reiniciar. Sim. E agora. Quero reiniciar. Quero reiniciar. Beleza. Agora aqui. Ele já vai iniciar o sistema. Só dar enter. Para selecionar o sistema. Legal. Sistema inicializado. Slakeware ativo. E agora. Só. Fazer login. Put. E a senha. Pronto. Já estou. Logado no sistema. Já posso. Digitar. Alguns comandos. E. Então. Quem quiser. Brincar aí. No modo texto. Já pode começar. Ou também. Pode entrar no modo gráfico. Só digitar o comando. Start X. Só digitar o comando. O jogo. É muito louco. Arcade. Tem bastante jogo. 1. É. Não. 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 Tem bastante. Uma coisa que está gravando. aí vocês vão tirar de letra porque é isso aí mesmo a maioria das distribuições tem uma instalação automatizada que na verdade é o que fizemos aqui nesse vídeo de forma manual bom então um beijo do rei e até o próximo vídeo